Seguro o passe 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 Vamos dançar uma outra dança, que se dança e não se cansa Que recue, que avança, que remece, que balança Bota fogo na festança e vem também do Ceará E vem também do Ceará Segura o passe, me dá oi, que eu tô de volta pra lá Sacode a gente, sim, a oi, que é como é bom de dançar Segura o passe, me dá oi, que eu tô de volta pra lá Sacode a gente, sim, a oi, que é como é bom de dançar Segura o passe, me dá oi, que eu tô de volta pra lá Sacode a gente, sim, a oi, que é como é bom de dançar Bum, 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 Obrigado.